Olá, estamos começando mais um Alta Performance, hoje aqui no BOP, o que a gente veio fazer você vai ter que acompanhar. Bom dia Flavinha, tudo bem? Bom dia Cauê, obrigada pelo convite, adorei. Bacana, hoje você vai sofrer, hein? Vem comigo! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos! Obrigado! Presidente Coronel Souza, com satisfação está aqui no BOP. Vem cá, diante de mão, me explica o que é isso aqui na entrada. Nossa unidade aqui, o BOP, é um batalhão da Polícia Militar. Estamos aí subordinados ao CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado. E as nossas missões são de operações especiais, tanto na faixa de fronteira, como nas ocorrências com crise, governo reféns, explosivos, etc. Aqui é a nossa galeria dos caveiras, são homens que fizeram o curso de operações especiais. O nosso primeiro homem a formar nesse curso foi o Coronel Satraga, no ano de 99, na Colômbia. E até hoje, em 2022, a gente tem um número de 45 homens de operações especiais, que nós chamamos de Badeiras. É um curso extremamente difícil, que exige um treinamento físico muito avançado e um teste psicológico também bastante elevado. Quando abre a inscrição do nosso curso, os policiais militares podem se inscrever, de qualquer lugar do estado. A gente abre vaga para fora também, para outras polícias militares de outros estados. São quantas caveiras hoje? Hoje somos em 45. 45. Então, desde 99 até hoje, temos 45 caveiras. Aproximadamente metade estão hoje aqui no POP. Alguns já foram para reserva remunerada, outros estão exercendo outras atividades e outros batalhões. E esses homens aqui que carregam o piano, propriamente dito, aqui no batalhão. Todas as operações, principalmente as mais sensíveis, passam na mão desses homens aqui. Coronel, estamos aqui agora, descemos, atendemos lá em cima. O que vai ser feito aqui agora, pessoal? Está todo mundo pronto, está com colete, está com arma. O pessoal está explicando ali a manobra técnica. Explica um pouco desse momento aqui para a gente. Nós temos aqui um militar que é responsável pela nossa atividade física, né, Cauê? O nosso serviço, como você já pôde sentir um pouco aí, não é nem metade do peso que a gente carrega. É, eu estava até comentando que para a mobilidade, o colete, assim, não por eu ser mulher, mas a mobilidade é difícil, né? É, a gente acostuma, né, com a mobilidade, né, mas o principal é o peso que a gente carrega. Então, você está com o fuzil aí, Cauê, os carregadores estão vazios, né, tá sem mochila, tá sem capacete, tá sem coturno. Mas está leve ainda, entendeu? Então, o nosso serviço, a gente anda muito no mato, tá? Principalmente o serviço de fronteira. A gente tem, em média, duas ocorrências por dia de criminosos que abandonam o veículo e caem para o mato. Dentro do Mato do Estado de Mato do Sul. Ou é veículo roubado que está indo para a fronteira, ou é a droga que está entrando no país. Certo. E os nossos operadores, por vezes, a gente caminha um, dois, três, quatro, doze dias no mato. Pesado, com balaclava, com mochila, com os nossos equipamentos e o nosso suprimento. Então, esse trabalho aqui, ele tem que ser feito. Porque quem não está preparado, estoura o joelho, tornozelo, articulação. Não consegue desempenhar atividade de tiro a hora que precisa. Então, esse treinamento aqui, ele é essencial para a nossa atividade. Fechou, vambora! Vai lá, Flávia! Faz certo, Flávia! Ai, eu não consigo! Tá ruim, Flávia, tá ruim! Pessoal, Estefagner tá vindo lá, só com a roupa do corpo, sem armamento nenhum, sem farda nenhuma, sem peso nenhum. Vamos ver mais ou menos quanto que pesa o dia a dia de um policial do bó. Sobe aqui, Estefagner. Por exemplo, foram praticamente 27 quilos. Explica um pouquinho desse armamento, desse fardamento dele. Em qual situação que ele vai usar e é esse peso todo mesmo? Exatamente. Em média, 25 quilos do operador acaba adicionando ao seu corpo em determinados tipos de ocorrência. Por exemplo, esse material aqui configura um operador da segunda companhia, né? O policial que vai em ocorrência de máquina. Então, ele tem todo o suprimento que ele necessita para ele ficar o tempo necessário para a finalização da ocorrência. Então, aqui ele carrega carregador sobressalente e outros materiais necessários. O rola agora. Vamos tomar uma esprega dos caveiros aqui. Vamos agora, Flavinha. Chega aí. Não, gente. Eu vou deixar para vocês essa parte. Pode palmar não, né? Pode palmar subir. Vamos lá, agora. Vamos palmar. Estou treinando um pouco do dia a dia deles aqui. Agora no Jiu Jitsu. Estou aprendendo um pouco direcionado à prática do dia a dia. O Jiu Jitsu dentro da atividade diária deles, do bó com o policial. Professor, vocês usam isso diariamente? Quando precisa, alguma coisa assim? Ou só fazem isso por um esporte? Não. A gente usa, além do esporte, da atividade física, benefício que ela traz, a gente usa assim. Às vezes uma das companhias aqui do pelotão, do batalhão, atende ocorrência de crise. Geralmente envolve suicídio e tal. Às vezes você tem uma opção de mobilizar essa pessoa. Ou você vai cumprir o mandato de prisão, vai fazer alguma coisa e tem uma pessoa mais agressiva em que não tem necessidade de nos dar muito pouco. A gente sempre mobiliza alguém. A gente sempre está usando a gente. Suberacá, o que você preparou para a gente aqui hoje? Hoje a nossa equipe vai fazer uma demonstração de entrada no mato, que é uma função específica da segunda companhia, que é a busca e captura de indivíduos omiziados em área de mata. Em quais situações? Em ocorrências de grande repercussão, ou seja, ocorrências de alta complexidade, assalto a gãs, onde indivíduos se omiziam em mato, ou até mesmo homicídio, como teve agora recente o caso de Amambai, um latrocínio, entendeu? Então a nossa equipe atuou nessa ocorrência também, fazendo busca em área de mata para tentar localizar e capturar os autores. Então é dessa forma que a gente atua. E aí a segunda companhia tem toda uma especificidade de atuação. Ela trabalha com homens que têm especialidade em rastreamento, rastreamento humano. Então a gente consegue identificar se houve ou não passagem de pessoas por determinado ambiente, através da mudança do ambiente. Então a gente trabalha muito nisso. Não é só a captura de rastros, né? A gente deixa outras coisas. O indivíduo quando passa no ambiente natural, ele deixa vestígio. E isso a gente consegue identificar por pequenos sinais ali e consegue fazer uma busca dentro dessa área de mata. Tudo isso faz parte do treinamento de vocês para vocês conseguirem fazer essas capturas? Exatamente, tudo isso. Então os homens que participam da segunda companhia têm que ter um curso específico para poder atuar nessa área de mata. Além do condicionamento físico também. Porque andar no mato não é o mesmo que andar na área urbana. Então isso aí exige um pouco do condicionamento do homem, né? Porque ele vai estar carregando equipamento pesado, munição, água, por vezes ali o próprio alimento, né? Ações operacionais. Então a gente tem que estar, de certa forma ali, com um pequeno condicionamento para conseguir fazer essa incursão na mata. Ações operacionais. Ações operacionais. É para ser mais utilizada. Ações operacionais. Ações operacionais. Ações operacionais. e o meu armamento e aqui eu tô direto ligado com quem tá lá na casa ele vai me falando lá o que tá acontecendo e eu vou fazendo mandando para ele o que eu tô conseguindo ver visualizar lá do indivíduo se ele tá armado se tá com tá com faca ou tá com arma de fogo vou passando as informações para ele e eu sou responsável pela segurança deles lá também se alguma coisa acontece lá do cara querer atirar na equipe ou já que ele atirar no refém ou na vítima e eu vou passar a informação aí eu só posso efetuar o disparo aqui com a permissão do gerente daqui lá são quantos metros daqui lá tá com 80 metros 80 metros qual que é esse fuzil então o gc 308 foi modificado coronha dele e só modificação de coronha o resto é tudo legal você não pode disparar sem você tem autorização mesmo que você veja que alguém está correndo risco alguma coisa só se a equipe tiver correndo risco se a equipe tiver correndo risco aí eu posso efetuar disparo se eu tirar alguém em alguém da equipe aí você pode ter a sua autonomia eu posso ter uma autonomia mas no mais aí tem o negociador tem um gerente da crise eu dependo deles se eles não conseguir lá negociando não tiver como eles fazer uma entrada para para imobilizar o tomador aí passa para mim o gato ele foi criado eu estou em 2004 na antiga CIDFOI e a parte principal do gato hoje é o tríase de treinar operar da treinamento o treinamento é de suma importância para que o grupamento de ações tácticas ele dê a melhor resposta à população somatogrossense hoje o gato conta com mais de oitenta ocorrências de crise sendo de resgate de refém e autoextermínio que é tentativa de suicídio propriamente dito e hoje nós temos cem por cento de êxito nas nossas operações graças a esse esse tríase aí de de treinar da treinamento e operar né cem por cento cem por cento a gente carrega nosso lema do batalhão que é preservar vidas aplicar a lei e restabelecer a ordem eu gosto de explicar para as pessoas que para nós que somos civis é muito importante conhecer a forma profunda que vocês estão fazendo aqui a preparação que vocês estão tendo aqui para depois estarem na rua né nos protegendo então para a gente é tudo muito novo é tudo muito rico é tudo muito detalhista que a gente pergunta para você por exemplo você me explicou que cem por cento de efetividade que vocês tiveram hoje esse cem por cento de efetividade mais ou menos tá bom eu sei que não é de cotidiano assim mas em quantos em quantas situações vocês tiveram que ter uma abordagem agressiva como essa mais ou menos setenta por cento foi necessária para a quarta alternativa que é a invasão tática setenta por cento de setenta por cento é alto né é alto por isso é por isso o treinamento constante um treinamento constante porque a gente não pode errar para causar a levar a segurança para o cidadão soma progressão porém a maioria das vezes é necessária a quarta alternativa aí que é invasão a verdade a gente queria agradecer né com certeza obrigada por você proporcionou para nós aqui hoje a gente conseguiu reconhecer um pouquinho da realidade de vocês é nosso papel como comunicador é muito importante é transparecer isso a população para que as pessoas entendam tudo o que vocês passam eu estou muito feliz de ter vindo aqui muito obrigado coronel queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo para nos assistir Cauê e Flávia é eu que agradeço poder passar um pouco da nossa atividade com o público tá é às vezes o a população ver uma equipe do bop em serviço ou na fronteira ou até mesmo aqui na capital é não tem noção do trabalho que está por trás daquilo ali tá então o bop que é uma unidade da polícia militar né o estado de mato rosto do sul é tá de portas abertas para vocês e para qualquer outro para conhecer a nossa atividade e um recado que eu tenho que dar aqui também para minha tropa é são homens que carrega o piano pesado porque quando liga pra gente aqui é porque já deu problema absurdo e a gente tem que resolver né então o bop está empenhado nas ocorrências de complexidade de alto risco então tem que ter essa equipe aqui preparada e meus homens fazem isso muito bem obrigado meu coronel obrigado cabeira parabéns para a família obrigado 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 gente valeu